Entre os erros e os acertos não há tentativa Pensamentos tomam forma, mas outro verso vive Frases de um poema sério, o que era essa menina? Se esse grave bate forte, vai acordar o vizinho Fiz o sonzinho, o sapatinho, então desce do salto Eu tô colhendo samples, tô engolindo sapos Desabafo os resultados previsíveis Pela estrada viajar, sentir a print Palácios pelas palafitas As lágrimas das avenidas Desastres com gritar, desista Palavras que não foram ditas Eu sempre fiz por merecer e eu não tenho cedo Tô passeando dentro do jardim, tô mudando sempre Seu cheiro na etiqueta de uns mano nos ventos Abra a janela e deixa vinho e põe o sol na pele Insurgia pela tarde na cabeça Essa bunda eu vou usar de travesseiro Pega a vila na farmácia, mãe da gente Já tá tarde pra falar de sentimentos Na busca do meu jazz eu não me canso Perdendo a própria guerra e guerra e revanche Garotas na bandeia querem a planta Eu costurei cadernos com elegância Esses filmes alugados que falavam de mim Eu costurei cadernos com elegância Se inscreva no canal